Então, eu pensei em falar um pouquinho sobre Azure, falar um pouquinho sobre CICD, Continuous Integration e Continuous Deployment, que é um conceito arquitetural para desenvolvimento de software. E o Dynamics, ele tem duas formas de você implementar essa parte de Continuous Integration e um deles é usando Sparkle, eu vou explicar o que é Sparkle e a segunda forma é utilizando o próprio, um app do Power Platform, esse app é novo. Eu acho, eu não sei se já saiu uma versão final dele, mas se eu não me engano, ele ainda está na versão beta, mas eu andei fazendo alguns testes nele e gostei bastante do resultado. Então, beleza, a gente pode fazer de duas formas, um deles é utilizando o Sparkle e o outro é utilizando o Power Apps Build Tool, beleza? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre Continuous Integration e Continuous Deployment é um conceito que nós, como desenvolvedores, precisamos ter na ponta da língua, porque é algo que as grandes empresas estão utilizando massivamente, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre Azure DevOps, vou falar um pouquinho sobre Git também, quem trabalha com desenvolvimento precisa saber Git e saber bem Git, Sparkle e Dynamics. Beleza? Então, começando pelo Azure DevOps, o Azure DevOps é dividido hoje em cinco partes. Primeira parte é Azure Boards, que é uma forma de você gerenciar toda a parte de tarefas. Então, imagine que você tem um time de desenvolvimento e esse time de desenvolvimento, ele precisa ver quais são as tarefas que você tem planejado por seu nome, você pode atribuir essas tarefas para outras pessoas, pode colocar comentários, tudo mais. A gente tem a parte também de Azure Ripples, que é onde você pode utilizar para fazer os seus commits, utilizando a plataforma Git, ou então o TFS. Lá na Frequency Foundry, a gente utiliza o Git. Agora, tem alguns projetos bem antigos que a gente não utiliza Git, mas a gente tem procurado migrar tudo para Git. A parte de Azure Pipelines, onde a gente consegue implementar todo o pipeline de CI e CD, Continuous Integration e Continuous Deployment. Beleza? Tem a parte de, desculpa, Azure Test Plans, onde você consegue gerenciar todo o ciclo de vida de teste. Essa parte é bem bacana também. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar sobre Azure, teria que ter uma palestra só sobre Azure. Teve gente já falando sobre Azure. Mas eu estou mostrando só um panorama macro, para você entender como que um arquiteto de software Pensa no ciclo de vida de desenvolvimento voltado para o Dynamics. Beleza? E tem a parte de Azure Artifacts, onde você consegue gerenciar pacote. Então, aqui nessa parte de Artifacts, você consegue, por exemplo, gerar um pacote, colar lá. Você consegue, por exemplo, ter mais de um pipeline colando e copiando os pacotes de build dentro desse Azure Artifacts. Beleza? Então, vou falar um pouquinho agora sobre o que é que é o Continuous Integration. O Continuous Integration, ele é uma prática, ele é uma disciplina de software hoje, que te permite você gerenciar todos os seus mergers dentro de uma linha de desenvolvimento. Beleza? Então, imagina que você tem todo um time de desenvolvimento, certo? Imagina que você tem um time de 10 pessoas e você precisa, a todo momento, compilar esse código e jogar esse código dentro de um repositório sem quebrá-lo. Beleza? Porque é importante que no outro dia, quando você chegar para trabalhar, é importante que você chegue para trabalhar e quando você baixar o seu código, é importante que ele não tenha nenhum problema, nenhum erro. Beleza? E é o Continuous Integration que vai permitir que você, quando você buildar o seu código, você consiga colocar lá. E aí você pode estar perguntando um pouco, por que você está falando tanto sobre código, mas a gente aqui, isso aqui é uma palestra sobre Dynamics, a gente tem que falar sobre CRM e tudo mais. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente como é que eu limpo o Continuous Integration, o Continuous Deployment, código e Dynamics. Beleza? A gente vai ver que a gente consegue transformar todas as mudanças que você faz dentro do Dynamics. A gente consegue transformar isso para código, a gente consegue versionar esse código e você consegue trabalhar em equipe utilizando o Azure. Continuous Deployment. O que é o Continuous Deployment? Continuous Deployment é uma estratégia de software que te permite alterar o seu código e colocar essa mudança em produção automaticamente. Então você consegue construir uma esteira de desenvolvimento, onde você consegue alterar esse código e o Azure aplicar alguns testes nesse código para ver se o seu código se mantém íntegro e a gente consegue colocar isso em produção. Tem empresas que fazem isso de forma massiva. O Facebook, por exemplo, você consegue... Eles fazem centenas de deploy por dia. Então como é que você garante que você vai alterar um código e você vai conseguir colocar esse código em produção sem quebrar tudo? Então você tem uma série de estratégias que você consegue fazer, uma série de testes no seu código para poder garantir que esse código vá para a produção sem nenhum problema. Até que tudo bem, galera? Se tiver alguma dúvida, pode pôr aí no chat que eu estou olhando aqui, beleza? Então, vocês lembram do que eu falei do Sparkle, certo? Que é a primeira estratégia de como implementar o CI. Então o que é que é Sparkle? Sparkle é uma ferramenta open source desenvolvida por esse cara, Scott Durrell, que é um desenvolvedor sensacional, ele é muito ativo na comunidade. Quem puder acompanhar esse cara, o pai do Fede é esse cara aí mesmo. Isso aí mesmo, Michel. É um cara muito ativo na comunidade, então a gente utiliza bastante o Sparkle. Então eu fiz um... É, é isso aí. Facilitou a vida, o Michel está falando. Facilitou a vida da Ribbon, né? Ah, Ribbon é a empresa que trabalha. Não, a Ribbon do Dynamics, né, na verdade. Ah, tá. Ele criou, o Scott Durrell, ele criou... Ah, o Ribbon Dynamics, beleza. O Ribbon Workbank, que é bem legal. Facilitou a nossa... Ah, bacana. Show, 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 show. Não conheço, não. Show de bola. Então você consegue, com o Sparkle, você consegue versionar plugins, você consegue versionar 5B Resource. E colocar isso em produção. Então, com o que é que o Sparkle se parece, né? Então a ideia é versionar a sua solution dentro de um código mesmo, de uma solution do .NET mesmo. E aí ele é mais ou menos parecido, ele é mais ou menos assim, ó. Então você tem uma pasta de plugins, plugins.tash, você tem a solution e ele desenvolveu alguns bets, onde você consegue fazer deploy, fazer download do WebResource, fazer o pack e unpack. O que é que é o pack e o unpack? O pack, o unpack, você... Quando você roda isso aqui, você consegue pegar todas as alterações do... Da sua solution. Então imagina que você recebeu uma tarefa para incluir um campo no formulário. Tarefa bem simples, né? Como é que a gente faz hoje lá, né? Quando eu recebo uma tarefa dessa forma, o que é que eu faço? Primeira coisa. Então eu tenho aqui minha solution. Beleza? Então, primeira coisa, eu recebo a minha tarefa via Azure Boards. E aí eu vou lá e crio. BitBranch. Então a gente versiona o nosso código com Brands. Beleza? Até aí, vida normal. Então vamos criar uma nova branch aqui. Beleza? Criei minha branch. Depois que eu criei a minha branch, está vendo aqui? Estou apontando para a minha branch. Então você vai entrar lá, vai fazer a sua alteração, por exemplo, adicionar um campo, por exemplo, estou na versão clássica aqui, mas essa versão já morreu. Agora a nova UI está show de bola. Então você vai entrar lá, vai fazer o que você tem que fazer, por exemplo, se você precisar adicionar um campo, criar um artefato diferente, criar um form diferente, versão na form, versão na workflow, então você vai fazer a sua alteração, depois que você fez a sua alteração, você vai vir aqui e vai dar o seu commit, certo? normal, kit add, git commit. E vai dar o seu, o seu git push. Então você pega esse código, joga lá para o, para a Azure, beleza? E aí, depois disso, geralmente a gente tem um aprovador lá na Frequence. Então, nunca ninguém consegue fazer uma alteração em alguma coisa e subir isso para conseguir fazer o merge para a master, né? A gente sobe isso, a gente tem configurado lá o aprovador, né? E aí o aprovador verifica essas alterações lá e cria um... E cria o seu pull request. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o pull request, né? Caso alguém não saiba. A ideia do git é você nunca trabalhar em cima da master, tá? Então você tem... Pense na master sempre como a sua... A sua versão estável do sistema. Então você tem lá... Você tem o seu... Sua versão estável do sistema de produção, certo? Isso é a master para a gente. Então sempre quando você precisa fazer alguma alteração, você não vai lá na master e você altera. Porque você pode quebrar a master. E isso pode trazer consequências sérias. Então a ideia é criar uma branch nova, certo? Uma ramificação dessa master. Fazer a alteração nessa master. Depois você dá o commit, certo? E esse commit não vai para a master. Ele vai para a sua própria branch. E aí tem um aprovador que pega esse commit e verifica essas alterações feitas. Estão de acordo e joga essa alteração para a master. Beleza? Então só para vocês entenderem o fluxo direitinho. Como é que a gente pensou para poder... Fazer a fábrica funcionar, né? Digamos assim. Pensando mesmo no conceito de fábrica de software. Eu vim de fábrica de software há muito tempo. Vitor trabalhou comigo em fábrica de software também. Há bastante tempo atrás. Então é sempre... Eu penso nesse sentido. Até aqui, beleza, galera? Então vamos lá. Tem uns steps aqui que eu criei. Depois eu posso até disponibilizar esse... Esse slide também, se vocês quiserem implementar. Se ainda não tiver um pipeline de desenvolvimento estabelecido na sua empresa, essa é um... Existem diversas estratégias, tá, pessoal? Essa é só uma estratégia. Que a gente pensou lá na proposta. Depois eu vou disponibilizar isso aí. E vou também... E me coloco também totalmente à disposição para ajudar no que for preciso. Certo? Então vamos lá. Primeiro vai para a master, certo? Git pool. Para atualizar a master. Você fica sempre com a versão atualizada na sua máquina. Porque como vocês sabem, o git é um repositório de dados totalmente descentralizado. Depois você cria a sua própria branch, certo? Vai lá no Sparkle Configuration. Esse aqui eu não mostrei para vocês, né? Mas o Sparkle, ele tem... Aqui, ele está até aberto. Ele tem um arquivo de configuração chamado Sparkle.json que você consegue... Que você aponta para a solução que você está no momento. Solution Unique Name aqui, ó. Beleza? Voltando aqui. Então, aponta para a solução. Vai no CRM e faz suas mudanças. Beleza? O que você tem que fazer? Cria um form, adiciona um campo, cria um relatório, como o Vinícius acabou de ensinar na palestra anterior. Explicou muito bem, de forma bem didática. Então, você vai lá, cria seu relatório, o Power BI embeda ele aí na Solution e versiona ele. Então, aí você vai lá no Sparkle, certo? Aqui, ó. Ele tem um arquivo que eu chamo dumpack.batch. Você dá um run nele. Ele vai baixar tudo isso aí com a sua máquina. Então, quando você baixar isso aí, ele vai trazer também todas as alterações que você fez lá no ambiente do Dynamics. Beleza? Então, você vai ter todas essas alterações em forma de código. Dessa forma aqui, ó. Você vai, quando você abrir lá, eu uso bastante o Visual Studio Code, porque você consegue ver a parte de changes aqui de forma bem prática. Então, ele adiciona aqui o New Workflow, beleza? Nesse caso aqui foi um New Workflow, mas podia ser um campo novo, um relatório novo, um form novo, certo? Aí você tem aqui um código, nada mais e nada menos do que um XML, certo? Cada alteração que você faz no Dynamics, por trás, né? É um arquivo XML, você consegue versionar isso. Então, essa foi a nossa ideia, né? Utilizar isso aqui para versionar o código das mudanças. Porque aí você consegue retornar versão. Por exemplo, se você fez alguma alteração no Dynamics e você quebrou, e você precisa voltar uma versão disso para você poder fazer o deploy novamente, fica mais fácil. Porque, por exemplo, imagina que chegou uma tarefa para mim, certo? Sou desenvolvedor. Concluí minha tarefa, só que eu fiz mais do que eu deveria e eu quebrei alguma coisa. Então, se eu olhar rapidamente lá, quem foi o último commit? Vai estar lá o meu nome, Tiago. E o que é que eu mexi? Então, você consegue rapidamente identificar qual que foi o erro e você consegue reverter esse problema. E aí, depois você dá o check-in do seu código, dá o push do código para o servidor, dá o push e aí cria o pull request, né? Você pode... Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês rapidão. Então... Então, essa aqui é a cara do ledger. Se algum de vocês, por acaso, nunca viu, né? Como é que o ledger é. Então, aqui você tem o support items. Vou abrir porque tem coisa confidencial aqui. mais repos. Então, aqui você tem a parte, ó. Dentro de repos, você tem a parte de pull request. E daí você consegue dar um new pull request, certo? E aí, você consegue subir isso aqui para master. Quando você criar o pull request, o aprovador vai receber o e-mail dizendo, ó, Tiago está tentando fazer um... Fez uma solicitação de pull request. Aí você, como aprovador, você consegue aprovar ou reprovar. Beleza? Então, vamos voltar aqui agora. Beleza. Até agora, alguma pergunta, pessoal? Beleza? Nenhuma pergunta. Encontro não, chegou um bando a bala. Joia, maravilha. Beleza. Então, eu pus aqui... Mais ou menos, né? Como eu falei, não dá para a gente implementar um pipeline agora, né? Porque o tempo é escasso. E é complexo. Não é algo que você consiga fazer assim em 20 minutos. Mas qual que é a ideia, né? A ideia é... Você tem duas formas de você criar... Deixa eu abrir lá. Um, dois, três, 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 três. Vamos lá, cara aqui. Então, como eu falei, você tem duas formas de utilizar, né, de criar sua pipeline, um deles é o Sparkle. O que é o pipeline? O pipeline é você automatizar, imagine que você precisa fazer um deploy agora, de alguma mudança, certo? Você tem determinados passos que você precisa fazer no servidor, certo? No caso, se for on-premise ou se for online, você tem determinados passos que você precisa fazer para colocar o seu código em produção, beleza? O pipeline, ele não faz nada além do que automatizar esses passos. Então, você tem dez passos para fazer, você pode criar os seus passos e ele vai executar para você. Então, imagina assim, você como desenvolvedor acabou de fazer a sua alteração, certo? E daí, você fez a sua solicitação lá de pull request, o aprovador aprovou, beleza? Então, seu código está pronto para ir para a produção ou para qualquer ambiente que você quiser. No caso, geralmente o pipeline você implementa ele, ele vai para a QA, né, para a homologação e depois de homologação ele vai para a produção, certo? O cliente testa lá em QA, às vezes você pode ter mais de um ambiente, você pode ter um ambiente de homologação interno, onde você tem a sua equipe de testes que testa dentro de casa e depois você passa isso para um outro ambiente de homologação externo, onde o cliente testa e depois que o cliente der ok você passa isso para a produção. Essa é uma estratégia, eu considero uma boa estratégia, inclusive, mas você pode fazer de forma mais simples, você pode ter só um ambiente de QA, certo? Onde você manda para lá e aí de QA você já manda para a produção, certo? Tem diversas formas de fazer. Então, você vai pegar essa estratégia que você considera interessante, certo? Depois de discutir com o time todo e você vai implementar isso aí no seu pipeline. O pipeline ele só vai executar, certo? Então, existem várias formas de fazer, uma delas é utilizando o Sparkle. O Sparkle mudou nossa vida aí, como disse nosso amigo Michel. É Michel ou é Michael? É Michel. Então, você pode utilizar o Sparkle aqui. Micael. Micael, show de bola. Maravilha. Então, você pode utilizar aqui, você pode utilizar o próprio PowerShell, certo? Nesse caso aqui, eu utilizei o PowerShell para chamar o Sparkle, está vendo? Depois eu vou disponibilizar tudo para vocês. Então, a ideia é, todos aqueles passos que eu mostrei para vocês, a ideia é executar ele via Pipeline. O Pipeline ele consegue fazer qualquer coisa. Então, você tem, você pode rodar em PowerShell. Sabe que em PowerShell você pode fazer qualquer coisa, né? Então, a gente utilizou basicamente o PowerShell, como a gente estava utilizando aqui. Ops. Aqui. Certo? Para chamar o Sparkle. Então, você vai dentro da pasta, pega o, dá o pack, certo? Para pegar o seu código. Então, tudo que a gente fez lá, a gente vai fazer aqui, ó. Então, você pode fazer isso da mesma forma que você fez. Qual estratégia, o Mikael está perguntando, qual estratégia, qual estratégia que usa para versionar a solução? Fica na mão do desenvolvedor? Ele que seta a versão... Ah, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Versionar, a gente versiona automaticamente. Tem um dos passos aqui. Excelente pergunta. Cadê? Não sei se eu vou achar ele aqui agora. Aqui, ó. Quando você dá o build, o primeiro passo que eu faço aqui é setar a versão. Então, é dessa forma que você faz para setar a versão. Então, você gerou seu build, subiu, ele vai colocar lá 9.2. No caso do Gray Matter, que é o... Ai, fudiu o nome agora. Que é o sistema que a gente trabalha lá, um produto. Lembrei, produto. Que é o produto que a gente trabalha lá, é um produto voltado para a educação superior, a Education. Ele está na versão 9.2. Ó, o Victor respondeu aí muito bem. Geralmente faço isso, Victor. A Microsoft liberou automação ainda, creio que seja no papo 1.2.2020 ou R1. Legal, Victor. É isso aí. Então, gerou o build, ele seta a versão aqui. Então, não fica a carga do desenvolvedor, porque... Você sabe que o desenvolvedor, ele não vai colocar a versão nova lá. Então, tem que ser automático. Beleza. Deixa eu ver o que é mais que eu preciso falar aqui. Vamos voltar para o slide. Legal. Então, aqui eu puse o que eu acabei de mostrar para vocês, todas as situações. Ah, beleza. Isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o pipeline de CI. Lembra que eu falei que tem o CI e o CD? CI é Continuous Integration. Ou seja, é a forma de você criar um pipeline para versionar o seu build, né? Para garantir que o seu build não quebre. Beleza? E você pode criar também um pipeline para fazer o seu deploy. Certo? Isso é o CD. Que no Azure, ele chama de Release. Release, está vendo? Então, aqui você tem toda a parte de gerenciamento de Release, beleza? Onde você consegue, inclusive, olha que bacana. Você consegue, inclusive, criar vários ambientes, né? Vários ambientes mesmo. Imagina que você tem uma estratégia de entrega de software. Que é o seguinte, você tem o seu ambiente de desenvolvimento, que é onde o desenvolvedor manda, certo? Depois você tem um ambiente de QA interno, por exemplo. Você tem um ambiente de QA externo, onde o cliente testa e você tem, finalmente, a produção. Então, dessa forma que a Microsoft pensou para você conseguir fazer os seus releases para cada ambiente que você precisar. Então, você consegue criar provadores no meio disso aqui. Isso aqui é assunto para uma semana, tá? Tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. Você consegue... Agora que a gente está utilizando lá, que eu estou gostando bastante, é o Terraform. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Eu acho que a gente tem um tempinho. Tem, tem um tempinhozinho. Tem 20 minutos ainda, Thiago. Fica tranquilo. Ah, então beleza. Dá para falar sobre essa gente, pois. Assim, vocês sabem que o Dynamics, ele não vive sozinho, certo? Quando você precisa implementar uma solução de CRM, a primeira coisa que... O primeiro desafio que surge, né? Eu não tenho muitos anos trabalhando com CRM, tá, pessoal? Como eu falei, eu tenho mais ou menos dois anos trabalhando com CRM, mas eu tenho um background grande de Microsoft, né? De integrações, já sofri bastante aí na vida. E vindo para o ambiente de CRM... Opa! Opa! O microfone de alguém aí. Vindo para o ambiente de CRM... Legal. Você percebe isso. Quando você precisa implementar uma solução de CRM, o primeiro desafio que surge é integrar isso com sistemas legados, né? Esse é o maior problema, basicamente, pelas minhas experiências aí, andanças aí pelos ambientes Microsoft aí. Quando você precisa implementar um sistema novo em uma empresa, esse sistema, ele não vai engolir todos os outros, pelo menos num primeiro momento. Então, o maior desafio é integrar os sistemas legados com o CRM. Como o Vinícius falou, mostrou uma das soluções, o Power BI... O Power BI não, o... Esqueci o nome, Viní, me ajuda aí. XRM2Box? Não. Dinâmica Czinha 5? O Flow. Ah, o Flow. O Flow, que agora é o Power Automate, ele veio para facilitar muito a nossa vida, nesse sentido, né? Porque antigamente, como é que a gente fazia? Criava web service. Então, você cria web service, você cria seta para ele rodar lá todo dia, meia-noite, para pegar lá os dados, jogar em fila, pega da fila, joga para o CRM, aí dá pau de madrugada, aí o cliente reclama porque não está vendo os dados sincronizados com o que ele tem no outro sistema dele. Então, assim, essa é a nossa vida, né? Fazer com que toda essa engrenagem aí funcione de forma harmônica, né? Com o menos problema possível. Ó, o Mikael perguntou aqui, Tiago, que estratégia de solução você utiliza quando tem uma empresa que utiliza o Dynamics em várias áreas e precisa realizar entregas em vários momentos separados? Separa em várias soluções ou sempre utiliza uma e sempre entrega somente em uma solução? Ah, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Deixa eu ver como tem uma empresa que utiliza o Dynamics em várias áreas. Pelo que eu entendi, Tiagão, pelo que o Mikael está falando, é, por exemplo, eu tenho vários desenvolvedores, algo do tipo, pelo que eu entendi, tá? Tenho vários desenvolvedores e, tipo, vai, várias demandas diferentes utilizando, sei lá, a mesma aplicação, sei lá, um portal ou então um site. Então, como que faz esse tipo de gerenciamento, né? Se ele usa a mesma solução ou usa branches diferentes, algo do tipo, entendeu? Ah, cara, eu gosto de usar, eu gosto sempre de separar, né? Dividir para conquistar. Porque, assim, a complexidade do Dynamics já é bem acentuada, né? Em termos de funcionalidades, né? Tem muita coisa para você gerenciar ao mesmo tempo. Então, eu acho que separando funciona melhor. Vamos lá, o que é que eu estava falando? Ah, beleza. Eu estava falando desse ecossistema que rodeia o Dynamics. Ah, o Vitor, ele pode falar, mas muito melhor do que eu, porque ele já tem muita experiência com o Dynamics. E aí, a prática que eu vejo sempre é separar a solução por componentes. Legal. Legal. Customização, entidades, views, forms, workflows, relatórios, security roles. Legal. Exatamente. Eu vejo dessa forma também. Você separar, porque aí você consegue organizar melhor. Beleza. Show de bola. Então, assim, a gente tem utilizado Terraform, lá na Frequency ultimamente para versionar a nossa infraestrutura na Azure. Então, assim, como eu falei, a gente ainda tem, rodando lá, né, muito sistema .NET rodando, onde esses web services que eu falei aqui, pega de um lugar, joga para o outro, para fazer a sincronização de dados. E a gente tem um produto que chama DataBridge, que ele tem essa função de, é um produto desenvolvido em .NET, que ele pega dados de um lado e joga para o CRM e vice-versa. Então, ele tem uma lógica bem complexa. Tem muitos produtos de mercado também que fazem isso. Tem a Kingsway Soft também, que faz isso com a mão nas costas também. Mas, você imagina essa complexidade de você ter dois CRMs convivendo ao mesmo tempo e você garantir que esses dados, eles estejam totalmente sincronizados, né? Então, o cara acabou de cadastrar um, por exemplo, uma ocorrência aqui, um aluno no nosso caso, a gente tem entidade aluna. Acabou de cadastrar um aluno aqui, o cara quer ver no CRM, um evento, por exemplo, a gente usa muito evento. Então, você acabou de cadastrar um evento aqui, você precisa, o usuário quer ver quase em tempo real esse evento dentro do CRM. Ou o contrário, você alterou esse evento aqui no CRM e ele quer ver no outro sistema. Então, o melhor dos mundos seria a gente ter um CRM só, mas a gente sabe que o Vitor que está aí na estrada há muitos anos, né? E mexendo com o dinâmico, os primórdios aí, o Vini também, sabe que a gente precisa conviver com isso, né? A gente não pode simplesmente... E você também como arquiteto de solução ou alguém que está, um desenvolvedor que está participando de uma sessão de arquitetura, você não pode simplesmente dizer para o cara que ele precisa parar de usar o CRM dele de um dia para a noite. Não vai acontecer, não vai funcionar dessa forma. Então, você precisa de soluções que funcionem dessa forma. Então, para isso, a gente... O que é que a gente faz? A gente precisa versionar toda a nossa infraestrutura, Então, a gente tem muita aplicação .NET rodando, a gente tem portal também, o antigo ADX portal, a gente tem... O que mais? Web servers rodando. Então, o que a gente faz? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tiagão, tem uma dúvida do Mikael aí. Como faz uma gerência a solução... Como faz para a gerência a solução quando existem consultores que não fazem desenvolvimentos, mas... Ah, tá. Como faz para gerenciar a solução quando existem consultores que não fazem desenvolvimento, mas customização à plataforma como... Vios, provavelmente ele deve estar falando dos próprios CRM mesmo. Então, envios, formulários, business possible flows, etc. Cara, eu entendi o seguinte. Ver se o meu entendimento é correto. Você tem um time de desenvolvimento dentro de casa e você tem um time de desenvolvimento de consultores externos que fazem modificações dentro do seu CRM. Na minha visão, esses caras precisam atuar como se fossem desenvolvedores internos. Eles precisam ter uma conta, eles precisam versionar código, eles precisam submeter isso a alguém. Então, eu acho que vocês precisariam chamar esses caras e estabelecer uma forma de trabalho alinhada com o que você tem dentro de casa. Então, eles customizam somente sem código. Não, sem problemas. Sem problemas. Porque assim, imagina que você precisa, sei lá, adicionar um dashboard novo, beleza? Precisa só adicionar um dashboard novo. Você vai lá no CRM, adiciona o dashboard novo, chama lá o OnePack, ele vai transformar esse dashboard em um catatauro de XML, você vai versionar isso, entendeu? Versiona e só promove soluções gerenciadas. Boa, Vitor. Essa é uma solução fantástica também. Boa, boa. Pode ser também. Você pode entregar, fazer com que ele só crie soluções gerenciadas. Legal, ok? Não tem como alterar nada. Bacana. Bacana. Legal. Vamos voltar. Ah, deixa eu mostrar o terraforma. Tiago, pelo que o... Ah, eu acho que o Vitor está respondendo aí, mas beleza. O Vitor respondeu já o que o Mikael perguntou. Legal. O que é que ele perguntou? Então, antes de fazer alteração, o desafio de colocar uma solução controle de diversão. É, exatamente. O que ele quis perguntar, por exemplo, as customizações do CRM mesmo, que é, sei lá, uma regra de negócio, né? Um campo. Isso daria para versionar isso lá no DevOps, entendeu? Pelo que eu entendi aí. Por exemplo, vai... Tá. O que ele fala de skills sem dev é um funcional, né? Não um desenvolvedor. Entendi. Entendi. Daria para pegar essa solution e versionar aí no... Tá. Totalmente. Totalmente. É isso que o Vitor falou. Que as customizações sem código deveriam fazer parte do processo de desenvolvimento comum. Ou seja, porque esse cara, esse consultor, ele pode acabar com o seu processo de desenvolvimento, entendeu? Não adianta você ter uma... Você ter uma... Um time dentro de casa, todo mundo trabalhando alinhado, todo mundo versionando, certo? Faz alteração, versiona, sobe, faz pull request, alguém aprova, você tem o seu... A sua baseline lá, a sua master toda bonitinha. E aí vem um consultor externo e altera seu código em produção ou altera seu build, entendeu? Sua master. Não faz sentido, entendeu? A ideia seria esse cara fazer parte do seu processo de desenvolvimento comum. Então, tornar ele um desenvolvedor como é um desenvolvedor interno. E o que você perguntou... Tudo bem, esse cara, ele não tem skill de dev, beleza? Mas a alteração dele... Qualquer alteração que ele faz, ele pode transformar isso em... como é que fala? Em código, como eu mostrei, através do unpack, entendeu? Seria comentado no GitHub, promovido por ambientes de QA ou teste. Exatamente, Vitor. É isso mesmo. Ah, deixa eu mostrar aqui como curiosidade só, pessoal. Tem um pouco de cuidado porque tem muita coisa... Então, assim, falando só do Terraform rapidinho, uma forma bacana que a gente recomenda muito é você versionar o seu ambiente da Azure, ou seja, todos os seus artefatos da Azure, como código, né? Vocês devem tentar antenado aí com as últimas novidades aí de mercado. Tenho ouvido falar bastante em infra, como código, né? Infra as a code. Você consegue... O Terraform tem uma possibilidade de fazer isso. Então, você consegue... Assim como você consegue transformar os... Cada componente do Dynamics em código e versionar, você também consegue, olhando para o lado da Azure, você consegue transformar também cada componente que você tem lá dentro da Azure como código e versionar isso. Então, você tem um... Imagina que você tem um logic app lá que você precisa trigar ele todo dia, certo? De madrugada, por exemplo, para fazer determinada coisa, você consegue... que é o nosso caso lá na fricônia, inclusive, você consegue versionar isso. Tem muita coisa legal, tem muita... muita novidade surgindo aí. A gente precisa estar antenado aí com o mercado, porque o mercado de Power Platform vem crescendo, assim, avassaladoramente. Você precisa estar de olho. Eu mesmo, quando eu vacilo, já tem cinco coisas que eu não tinha ouvido falar e eu preciso voltar e estudar. Eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver rapidão, se eu esqueci alguma coisa aqui. Faltam quatro minutos. Ah, eu não falei do Power Build Tools, mas ele é uma ferramenta que a Microsoft desenvolveu. Então, você tem o Sparkle, que foi o Scott Durol que criou, e agora você tem o Power Apps Build Tools, que foi a própria Microsoft que fez. Está em preview, está vendo? Na última vez que eu peguei. Foi em dezembro. E ele faz exatamente a mesma coisa que o Sparkle, só que é algo feito pela Microsoft, certo? Então, você também tem, você consegue criar seu pipeline, certo? Da mesma forma, como eu mostrei lá, chamando o Sparkle, ao invés de você chamar o Sparkle, você vai chamar o Power Build Tools. O Release também você vai fazer da mesma forma. Certo, galera? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente tem três minutos. Obrigado, viu, pessoal? Eu precisei correr bastante, porque esse é um assunto muito denso. Como eu falei, a gente podia ficar falando o dia inteiro sobre DevOps dentro de Dynamics, mas eu tentei mostrar um panorama geral de como a gente pensou no pipeline de desenvolvimento voltado para o Dynamics. Beleza? Obrigado, pessoal. Ah, se quiser...